Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 37. Marcela e Paulo se surpreendem com o depoimento de Jonathan. Leonardo afirma a Danilo que Jonathan não sabe que a morte de Clarice está ligada à sua pesquisa. Olivia se preocupa com o relacionamento abusivo entre Lou e Renan. Anitta fica abalada ao falar sobre a tatuagem que teve que apagar. Marcela avisa a Paulo que Jonathan é agora o principal suspeito no caso de Clarice. Moa conta para Pat onde escondeu a pesquisa da fórmula secreta. André se reúne com seu grupo de mulheres. Pat, Moa, Ítalo e Rico veem uma foto de Clarice e André no mural da casa de eventos. Pat, Moa, Ítalo e Rico.